O Alerj entrevista e está de volta. Eu recebo o deputado estadual Valdec Carneiro, autor da lei que cria o plano de metas Favela Cidadã. Deputado, a gente estava falando sobre esses desdobramentos em relação à participação da sociedade civil, da comunidade científica. Fala um pouquinho mais sobre a importância da participação efetiva dessas associações que estão lá no dia a dia e conhecem mais do que ninguém a realidade das favelas e dessas áreas mais carentes do Estado. Pois é, nós temos muitas experiências em várias comunidades populares, em várias favelas, em vários territórios periféricos, que foram se desenvolvendo. É uma contradição do processo histórico. Na medida em que o Estado se fazia ausente, completamente ausente ou em boa medida ausente, as comunidades foram tendo que se virar por conta própria. Foram tendo que organizar, digamos, coletivos locais, associações, entidades dos territórios, que foram muitas delas se sofisticando. Por exemplo, Redes da Maré, lá na Maré. É uma instituição que hoje produz, por exemplo, estudos relevantíssimos sobre a Maré. É uma fonte importantíssima de pesquisa em função dos trabalhos que eles realizam, censos e outros estudos. Então, onde que eu quero chegar dando esse exemplo? Poderia dar outros. Que esses coletivos, muitos deles, se tornaram muito profissionalizados, sofisticados do ponto de vista das metodologias e da qualidade do trabalho realizado, seja do ponto de vista assistencial, seja do ponto de vista da formação. Muitas iniciativas relevantes, por exemplo, na formação de jovens preparando para o acesso ao ensino superior, os chamados cursos pré-vestibulares sociais. Em muitas dessas favelas, tem iniciativas dos próprios coletivos locais, dos próprios territórios, que se consolidaram e que têm resultados muito positivos de acesso de jovens e jovens, rapazes e moças dessas periferias, que entram nas universidades públicas, que têm resultados exitosos nos processos seletivos, qualificação profissional, enfim, assessoramento técnico a empreendedores locais, além da rede de proteção. É preciso também que se entre no tema da violência novamente. Mulheres vítimas de violência, crianças vítimas de violência, muitas dessas entidades também se aprofundaram na adoção de estratégias para criar uma rede de proteção a essas vítimas, para se especializar e se qualificar para interlocutar com as autoridades em defesa dessas pessoas. Então, acho muito importante que uma lei como essa, por isso que ela foi pensada assim, primeiro, porque a inspiração é o diálogo com esses territórios. A lei não teria saído se nós não tivéssemos feito de maneira intensiva e intensa e seguimos fazendo a interlocução com esses territórios. Em segundo lugar, como disse no início, repito a frase, porque esses coletivos, essas instituições, essas associações conhecem o território, conhecem a sua história, as suas particularidades, as diferentes culturas que se fazem presente no território, o potencial, enfim. Então, como fazer uma lei como essa? Como fazê-la cumprir? Como fazê-la acontecer? Como tirá-la do papel sem que esses coletivos também protagonizem esse processo? Então, me parece muito claro. Então, assim, eu acho que... Enfim, eu acho, sabe, Rafael, usando aqui o português mais claro possível, é um instrumento para o poder executivo combater a desigualdade de forma estrutural. Aliás, recentemente, após a chacina do Jacarezinho, o governador Cláudio Castro fez menção, divulgou, se pronunciou, falando que pretende, a partir do segundo semestre deste ano, ocupar as favelas. Não sei se você se lembra disso, que ele pretende ocupar as favelas a partir do segundo semestre. Quero dizer o seguinte, se for uma ocupação para uma agenda de cidadania, de inclusão, de desenvolvimento, que ótimo que o poder público assim ocupe as favelas. É o que a gente mais quer. Agora, é preciso que o poder público dialogue com os territórios, porque é preciso saber também como esses territórios desejam ser ocupados. Porque nós que estamos legislando, ou aqueles que estão governando, nós não somos clarividentes, nós não somos oniscientes. Então, é preciso que o governo, já que tem o desejo de ocupar as favelas a partir do segundo semestre, e eu estou entendendo isso, só posso entender dessa forma, que seja uma ocupação republicana, cidadã, com uma agenda de promoção de cidadania e direitos, que, antes disso, dialogue com esses coletivos, dialogue com esses territórios, porque esses territórios sonham com a sua ocupação pelo poder público, pela república, com a agenda de educação, de saúde, de saneamento, de habitação, de cultura, de esporte, de inclusão digital. Essa lei também vem de encontro exatamente com um estudo produzido ano passado, foi divulgado esse estudo pela organização Casa Fluminense, que apontava uma diferença de até 23 anos da expectativa de vida entre moradores desses lugares de favelas, enfim, locais mais carentes do Estado, e entre os moradores, digamos, de asfalto, no exemplo de São Conrado, entre Rocinha e os moradores de São Conrado, enfim, isso pode se aplicar no Rio de Janeiro inteiro, Vidigal, Leblon, Pavão, Ipanema, enfim. E essa proposta vem exatamente para tentar diminuir, ou equiparar, pelo menos, a qualidade de vida dessas duas localidades, né, deputado? Então, Rafael, assim, no projeto de lei que gerou a Lei 9.131 de 2020, na justificativa, nós falamos exatamente sobre isso. Aliás, eu citei aqui a Rede da Maré, mas eu, a Casa Fluminense que você citou também é um orgulho do Rio de Janeiro, como a Rede da Maré, produz estudos relevantíssimos, assim. Uma das principais manifestações, expressões da desigualdade é exatamente esse ponto, Rafael, que você mencionou, e que o Henrique, que a Casa Fluminense menciona nesse trabalho. Às vezes, a desigualdade, nas condições objetivas de vida, na expectativa de vida, é de uma distância de 500 metros, uma distância de 500 metros. É quem mora no Leblon e quem mora no Vidigal, quem mora em Icaraí e quem mora no Morro do Carvalão, quem mora, enfim, na Gávea, em São Conrado, e quem mora na Rocinha. Onde que quero chegar? Assim, 500 metros de distância muda muito o mundo, muda muita vida, muda muita chance de viver ou de morrer. Então, é disso que a gente está falando. É uma desigualdade brutal e que salta aos olhos. Se o Estado tiver uma agenda de desenvolvimento, de inclusão, de cidadania, nesses territórios, essa é uma agenda de ganha-ganha. Todo mundo ganha. Tantos bairros que já são visibilizados pelas políticas, pela presença do poder público, quanto esses territórios nesses bairros que estão completamente apartados dessa agenda de cidadania. Agora, deputado, o Rio de Janeiro passa por um momento de crise econômica, fiscal, sanitária, de respeito à saúde também. Custear esse projeto todo vai onerar o Estado. A lei já aponta também uma fonte de recursos para serem usados e destinados para essas ações. De onde vão vir esses recursos? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Então, a gente tem um fundo estadual de combate à pobreza e à desigualdade sociais, que é, digamos assim, uma fonte de custeio natural desse tipo de política. Quando os projetos, por exemplo, forem projetos específicos de uma determinada área, como a área da cultura, é possível levar em conta a possibilidade de custeio por parte do Fundo Estadual de Cultura? Quando os recursos, quando a agenda tiver de ser a respeito, por exemplo, a políticas ligadas à inclusão na educação, na educação básica, é possível usar recursos do Fundeb? Então, existem possibilidades. E quanto à questão macroeconômica, você tem toda a razão, o Estado vive, o Estado do Rio de Janeiro vive, o que eu chamo de uma crise econômica persistente, já há alguns anos. Mas há cenários que podem, digamos assim, gradualmente inverter esse quadro, essa situação. Por exemplo, eu integro a CPI, que atualmente está investigando a arrecadação de participações especiais do petróleo e do gás do Rio de Janeiro. Nós estávamos desconfiados, nós estávamos desconfiados, e o próprio presidente da casa, André Ciliano, foi quem propôs a CPI, que estava havendo um repasse a menor para o Estado do Rio de Janeiro e aos seus municípios por parte das petroleiras que devem fazer o pagamento desses royalties. Muito bem. A CPI mal começou a funcionar, mal começou a funcionar, não teve ainda 10 sessões, você já teve uma primeira apuração do primeiro trimestre de 2021, que é mais que o dobro da receita do último trimestre de 2020. Por quê? Porque no cálculo das participações especiais, as petroleiras podem abater vários tipos de despesa, segundo a legislação em vigor, que descontariam o valor a ser repassado pelo Estado, para o Estado e para os seus municípios. Ora, só que é preciso fiscalizar esses abatimentos, que é o papel da Agência Nacional do Petróleo. E nem sempre essa fiscalização é feita de forma minudente, rigorosa, na lupa, como tem que ser, em nome do interesse público. Então, existe agora um comportamento diferente da arrecadação de royalties de participações especiais, sem contar que o preço do petróleo no mercado internacional de commodities voltou a subir, ainda não está como estava naquele momento de queda brutal em 2014, mas deu uma bela subida, nós estamos falando aí do barril hoje, já superando 60 dólares, pode bater 70. Na crise, ele caiu de mais de 120 para menos de 30, foi um desastre total. Mas agora já recuperou uma boa parte. A gente tem uma agenda que é controvertida, inclusive eu me oponho a ela, como você sabe, que é a agenda de privatização da CEDAI. Mas se esse processo, que eu acho que é nocivo para o Rio de Janeiro, nocivo, no médio e longo prazo, que essa agenda da água, agenda do saneamento, a meu ver, tem que ficar sob controle estatal, porque são bens estratégicos, tem a ver com a vida, com a saúde, enfim, não pode entrar na cianda do lucro e da rentabilidade. Mas se no Rio de Janeiro, essa agenda for levada a termo, em 2021 e 2022, haverá um aporte... Exatamente, haverá um aporte novo de recursos, talvez da ordem de 6 a 7 bilhões de reais para o Estado. Ou seja, além do que, é preciso, mesmo falando do petróleo, mesmo falando dessa receita eventual com o leilão da CEDAI, do qual eu discordo, é preciso também que o Estado se programe e se planeje do ponto de vista da sua agenda de desenvolvimento econômico e social. O Rio de Janeiro precisa ter um plano estratégico de desenvolvimento, que ainda não tem. O que significa isso, Rafael, na prática? Trocando em minutos para quem nos assiste aqui. Nós temos que planejar como o Rio pode ter receitas novas. Mas eu acho que a gente tem potencial para elaborar um projeto de desenvolvimento econômico e social, que essas coisas andam juntas, para, no longo prazo, financiar o custeio das agendas de enfrentamento do nosso principal problema, que é a desigualdade. Está certo, deputado. A gente está chegando ao final do nosso programa. Queria passar a palavra para você mais uma vez. Precisa falar um pouquinho sobre a expectativa de execução, como é que estão as tratativas com o governo do Estado, para ver se, de fato, já começa a implementação, a estruturar esse comitê de monitoramento. Fala um pouquinho para a gente como é que é a expectativa para os próximos passos, já que essa liga fez há seis meses, no mês que vem, a gente está sancionada. A gente vai, na verdade, construir uma agenda com o governador do Estado, provavelmente com a presença, eu acho que é muito importante, do próprio presidente da casa. E, ao mesmo tempo, a gente tem estimulado, não tem nenhum problema falar isso aqui, a gente tem estimulado que a sociedade civil, que os movimentos dos territórios também comecem a cobrar, comecem a perguntar, então, como é que vai ser? Como é que vai começar? Por onde começa? Enfim, então, é assim mesmo, sabe? O Drummond, Carlos Drummond de Andrade, tem uma frase linda em que ele diz algo assim, as leis não bastam, os lírios não nascem das leis. Então, para os lírios nascerem desta lei, é preciso, além da lei, além da sua sanção, que haja agora uma outra dinâmica, não mais para aprovar o projeto, mas para que a lei seja efetivada. Então, eu acho que essa dinâmica parte da sociedade civil e parte também, claro, do poder legislativo, que é autor da ideia. Está certo, deputado. Eu queria agradecer aqui a sua presença e te parabenizar também pela autoria aí do projeto. Obrigado, Rafael. Até a próxima. Foi um prazer participar novamente aqui do Alerj Entrevista. Lembrando que se você quiser rever este programa ou acompanhar a programação da TV Alerj, basta sintonizar o canal 10.2 da sua TV digital ou nos acompanhar através das redes sociais. Eu fico por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. TV Alerj, o canal do povo. E aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.